Nesta segunda-feira, a cidade de Lauro de Freitas amanheceu em coberta de nuvens que provocaram chuvas rápidas, mas ainda assim deu praia. De acordo com a previsão do tempo, não deve chover mais nem à tarde e nem à noite. Já no dia do Natal, a previsão é que o dia seja de sol entre nuvens com temperaturas mínimas de 22 graus e máxima de 31.